A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar e posiciona digital no leitor observado se a presença foi computada. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente. Registramos as candidaturas, deputado Gil Pereira para presidente e Betinho Pinto Coelho para vice-presidente. A presidência submeterá candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 16 do artigo 9 do regimento interno. será eleito o candidato que obtiver da maioria dos membros da comissão. As deputadas e deputadas deverão selecionar o candidato ou a opção branca, e assim que desejar confirmar o voto, pressionar a digital no leitor, observando o painel se o voto é computado. A presidência vai dar início ao processo de votação. Obrigado. 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 São esses os membros, tá? Tá certinho? Não leu outra. Essa que tá valendo, o senhor tá... É, agora, tá tudo certo. Então, ele tem que presidir, ó. Cancela, primeiro. Tá, agora, só que eu presidi. Mas registrou a minha presença. Bora! Ele é só um dia mais velho que eu. O Gil, você é mais formada de você? Não, dia. Não aceita, não é de jeito, eu acho. Olha como é que eu tô... Ah, presidente. Como é que eu tô conservado? Tô tentando votar no C, mas... Tá difícil. Ô, Leandro. Vem a conta onde? E o meu? Pronto. Eu não admito que eu sou mais velho que você. Um dia só. Ah, você é... Eu sou o dia 26 de março. Você é 27. 58? Ah, eu. Eu também não, né? Não, você é de câncer. O Gil, como é que é que eu vou dar? Eu não tô muito mais conservado. Muito, mas... Eu tô, a gente... Sua opinião não importa. Eu não sou mais conservado. Vai ser mal gêmeos, vocês dois. A gente vai falar com vocês. Eu nem falar a número desse que eu tô mais conservado. Serginho. Serginho vai falar que eu tô mais conservado. Só me dá pra falar. Eu tô, a gente... Eu tô, o senhor, eu vou, a gente vai falar. O senhor, o senhor, o senhor vai falar? Quem que o senhor vai votar? Criticamente, os dois são... O senhor não vai votar mais cedo. Saída esquerda. Tira de novo. Ô, voto difícil. Tira de novo, tem um particular antes de fazer isso aí. Hã? Tem um particular antes. Tá certo. É assim que eu falo aqui, é um particular, doutor. O meu pai é de 27 de março, vai fazer 91 de 28. Encerra a votação para a cargo de presidente. O deputado Gil Pereira foi eleito com unanimidade dos votos, quatro votos. Programa eleito para presidente, deputado Gil Pereira. Votação para o cargo de vice-presidente. A presidência submetará as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade ao artigo 259, combinado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do regimento interno, será eleito candidato que obtiver maioria simples dos votos, ou havendo, em parte, o candidato mais idoso. Os deputados deverão selecionar o candidato, opção branca, se assim desejar, confirmar o voto e pressionar o digital no leitor, observando o painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. O candidato inscrito é o deputado Betinho. É, ele tem que votar ali de novo, tem que votar ali de novo. Obrigado. 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 Proclama eleito para vice-presidente o deputado Betinho Pinto Coelho, com a unanimidade dos votos, presente, quatro votos. Declaro impostado como presidente o deputado Gil Pereira, a quem passa a direção dos trabalhos. O discurso vai ser de Fidel Castro, 5 horas e 58 minutos. Agradeço aos colegas deputados, deputado Betinho, parabéns pela eleição de vice-presidente. Agradeço ao companheiro e amigo Leandro Genaro, agradeço ao deputado Roberto Andrade. Eu queria sinteticamente falar que nós vamos iniciar um trabalho que começamos lá em 2015. sobre energias inováveis. Deputado Roberto Andrade, quando secretário de Estado, o governo Anastasia, tivemos a oportunidade de trabalhar junto com o então vice-governador Alberto Pinto Coelho, que coordenou um grupo a pedido do governador Anastasia, e colocamos a Secretaria da Fazenda, Planejamento, a CEMIG, o Meio Ambiente, a CODEMIG, enfim, a CEDINOR, e começamos a fazer esse trabalho. Em 2012, já tivemos o primeiro fruto, que foi o mapa solarimétrico do Estado de Minas Gerais, onde pudemos identificar as áreas mais propícias para desenvolver a energia solar no Estado. O norte de Minas tem o maior potencial, e, posteriormente, lutamos e tivemos a oportunidade de ver o primeiro leilão nacional em outubro de 2014. Em 2015, em agosto de 2015, tivemos um outro grande leilão, e a cidade de Pirapora foi aquinhoada e já está energizada, para a alegria nossa, de 411 megas de energia. É a maior planta da América Latina. Foram mais de 2 bilhões de investimentos, deputado Leandro. E, posteriormente, em 2015, fizemos também uma lei nessa casa, e é onde pudemos ter a felicidade de ser aprovada e sancionada depois, onde que fala que até 5 megas de energia também é isento de ICMS. Hoje nós temos mais de uma dúzia de plantas já energizadas no norte de Minas, e temos mais de 70 pedidos para iniciar as obras, dependendo do acesso da CEMIG. Então, realmente, foi uma grande vitória para Minas Gerais, diria até para o Brasil, e nós vamos continuar nessa luta. Agora, também temos um projeto aí que está... O ex-governador vetou ele, também da isenção de eólica de 5 megas, mas nós vamos, já falamos com o governador, tem também da biomassa, para que possamos iniciar uma cadeia produtiva, já que hoje o Estado de Minas Gerais não arrecada nada, 0% de energia eólica e a biomassa. Então, realmente, vamos continuar esse trabalho, e contamos com a ajuda de todos vocês. Na questão hídrica, volto a falar do nosso norte de Minas, é uma questão grave, nós temos lá a barragem iniciada de Jequitaí, temos a barragem de Congonhas, de Berizal, já entregamos também a barragem via mão. Então, nós temos um debate muito grande, já que a crise hídrica, não só do norte de Minas, do Jequitonha, hoje no Estado de Minas Gerais como um todo, é um outro debate importante, e vamos contar com o apoio, não está aqui hoje, mas do coronel Henrique, para que possamos, junto ao governo federal, Ministério da Integração Nacional, junto a Codevasf, o Denox, enfim, para que a gente possa arrumar recursos para implementar também a questão das barragens, seja ela grande, média e pequena também. Então, eu quero agradecer a cada um dos amigos, colegas deputados, e consultar. Temos duas datas aqui, para a gente fazer as audiências ordinárias. Tem quarta-feira, 15h30, ou quinta-feira, às 16h. Quarta melhor. Por unanimidade, quarta-feira. Então, fica quarta-feira, às 15h30, no plenário 3. Indago aos seus membros dessa comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias, 15h30, quarta-feira, às 15h30 horas. Fixado o horário das reuniões ordinárias para quarta-feira, às 15h30 horas. Alguém quer? Não, de acordo. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Antes de encerrar os trabalhos, na oportunidade, agradecemos os votos recebidos, já tinha falado, e declaro imporçado como vice-presidente o deputado Betinho Pinto Coelho. Agora, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado.